Vou mostrar para vocês aqui o lance da expulsão do Alix no jogo entre Atlético Goianiense e Flamengo. E a expulsão foi que seria uma clara ocasião de gol. Vou mostrar o lance aqui para vocês, vocês deixam a opinião de vocês, o que vocês acham aqui desse lance polêmico, tá? O lance é esse aqui, pessoal, vou aproximar já, mas só vou mostrar para vocês aqui que realmente só tinha o Alix, então seria talvez uma clara ocasião de gol mesmo ali se o Pedro passa. Beleza, até aqui concordo com o árbitro aí, uma clara ocasião de gol. Aqui o lance, pessoal, olhem o pé direito do Pedro. Podem ver que ele vem arrastando, arrastando, arrastando e ele vem com o pé no jogador do Atlético Goianiense. O jogador tenta fazer o corte aqui, podem ver, ele vem para tentar fazer o corte, o Pedro vem arrastando o pé e acerta ele aqui. Eu vejo o Pedro acertar ele e não ele acertar o Pedro, porque aqui o jogador visa a bola, observem que ele tenta chutar a bola. Acho que ele até fura, ele até dá uma furada ali, que eu acho que o Pedro... É, o Pedro dá um toque aqui e faz ele dar uma furada na bola, nisso o Pedro vem e dá esse toque aqui nele. Vou dar um play aqui no lance, olhem só. Podem ver, como o Pedro que vem arrastando a perna, olhem aí. Essa arrastada do Pedro aqui de perna, olhem por esse ângulo aqui, como ele dá uma segurada e depois vai no jogador. Aqui fica mais nítido ainda para mim, ele deu uma adiantada na bola, possibilitou do jogador tentar chegar primeiro. Ele dá essa esticada aqui, ele toca na bola. O que ele toca na bola foi suficiente para o jogador furar o chute. Só que aí é o Pedro que segue com a perna arrastando e acerta o adversário. O adversário não tenta ir no Pedro. O adversário tenta chutar a bola, ele fura e aí o Pedro vem com a perna e acerta ele. Observem aqui no play, olhem só como o Pedro que acerta ele. Vocês observaram isso aqui? Será que eu estou vendo coisa? Enfim, deixe sua opinião aí nos comentários. E aqui por trás, pessoal, olhem só, o Pedro arrasta a perna. Olhem aqui, o jogador em momento algum tenta acertar o Pedro, olhem isso aqui. Ele tenta chutar a bola. O Pedro que vem e chuta ele. Bom, aqui eu vejo assim, pessoal, o Pedro, olhem só, arrastou e chutou. Tem o toque? Tem, é nítido, é claro, não tenho o que duvidar. Mas para mim, quem dá o toque é o Pedro, ele não é o jogador do Atlético Goianiense. E um prejuízo muito grande no mesmo lance para o Atlético Goianiense, uma expulsão e o gol, porque na cobrança aqui saiu o gol. Enfim, deixe sua opinião aí nos comentários. Você acha que era um lance para expulsão ou não? Ou você acha que nem sequer foi falta do jogador do Atlético Goianiense? Tchau.